Oi gente, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo por aqui E o vídeo mais especial desses últimos tempos Finalmente a Nalu vai começar a escola, o primeiro dia de aula dela Pra quem acompanhou aí há uns dois meses atrás, né? Comprei material, fiz matrícula dela e tal, mas ela vai começar só agora Isso é ela? Vai começar só agora em agosto, mas vocês já acompanharam todo o tour, né? Já viram os materiais, já viram a bolsa, já viram tudo, né Nalu? O Titio foi ali pegar a sua calça do colégio Quem vai pra escola? Tu gostou do suco? É gostoso? Mamãe, que é mamãe? Ela tá tomando esses daqui, ó Ai, sem apertar! Não, pode apertar não Mandei pra costureira a calça da farda dela porque ficou um pouquinho grande Aí só foi pra diminuir um pouquinho de nada E Dan foi lá buscar Fazer agora sanduíche pra gente tomar café da manhã porque a gente não comeu nada Mas a Nalu já comeu, já tomou o leitinho dela e tava tomando o Danone grego Que eu peguei pra mim, né? Mas na verdade fiquei dando a ela porque ela amou Tomou todinho, gente E é grandinho, né? O Danone Vocês vão acompanhar aí o primeiro dia de aula dela, tá? Eu vou mostrar o que é que eu vou levar na bolsa Vou mostrar arrumando a bolsinha Vou mostrar o lanche também que eu vou mandar Mostrar tudo pra vocês, né? Como sempre, já vai deixando o like, se inscrevendo aí quem não for inscrito Não tô assistindo aula hoje porque Dona Lena não veio hoje Algumas questões familiares dela Sobre o que ela vai comer Eu vou dar o almoço dela mais cedo Pra antes dela ir pra escola Ela já tomar o leitinho dela, né? Que ela fica mais cheia Eu mando mamadeira, eu mando leite Mas aí eu aviso a professora De quanto em quanto tempo ela costuma comer A medida exata do leite Como é que eu faço E também tem o lanchinho Mas o lanchinho é só na hora do lanche, né? Que ela lancha com todos os amiguinhos Enfim, gente, eu vou mostrando pra vocês São muitas coisas, né? Muitas questões Porque ela ainda é pequenininha Mas vocês vão acompanhando aí Eu quero mostrar tudo pra vocês Eu e no meu vlog A gente vai tomar café agora Gente Que sono Ele pegou a calça Arrumar tudo aqui na bolsinha dela Vou levar uma toalha, né? Porque às vezes se suja Faz cocô Tem que dar um banhozinho Lencinho Tomadinha eu tô levando essa daqui Mamãe bebê Uma troquinha de roupa Que eu vou levar esse vestidinho E uma calcinha Vou mandar três fraldinhas Na real vou botar mais uma, né? Por via das dúvidas Vou mandar escova e pasta Vou mandar a chupetinha E a caixinha da chupeta que eu vou abrir Que vocês sabem que ela não chupa chupeta, né? Mas possa ser que ela queira Vendo outras crianças com chupeta E pra não correr o risco dela pegar Querer pegar na boca de alguém, né? Não sei A gente pensou em todas as possibilidades Aí eu comprei uma chupetinha pra ela Também um sabonete líquido Vou mandar Também vou mandar as coisas do leitinho dela e tal Vou botar tudo na bolsinha dela agora Que é essa daqui, gente Da Puket Puket, sei lá A jardinha dela tá aqui O tênis ela vai com esse All Star preto A garrafinha de água dela é essa daqui, ó De raposinha A lancheira dela é igual a bolsa Quem tá tomando banho? Que princesa! Não, Lu, saiu do banho, gente Eu separei o lanchinho dela Vou botar um capo Porque o outro suquinho tá sem o canudo Podia botar o do capo, mas vou botar só ele mesmo Vou colocar o leite Aqui são três nomadeiras Aqui nesse potinho Coloquei o biscoitinho que ela gosta E aqui coloquei dois pãozinhos Ele bisnaguinha Vou mandar um danolinho também E a colherzinha Enfim Vou botar tudo aqui agora Minha gente, vê se eu posso com isso De tênis vermelho Ia botar o preto, mas esse aqui fica melhor O preto ainda fica caindo Olha só que coisa mais bonita da mamãe Não dá? Não dá com esse neninho Indo pra escola Olha, a Dada tá igualzinha Agora eu vou agitar o cabelo dela Tu vai levar a boneca pra escola, é? É que, gente, lá o parquinho que tem os parques O parquinho só tem um Mas só que não pode ir por causa do coronavírus Pode levar brinquedos Só porque o parquinho tá fechado, né? Tãozinho, tudo tá com a pipeta da boneca, é? Oi Tá, tu vai pra escola, vai? Hum Vai? Não dá nem a pequinha A pequinha da neném Gente, a Ana Lu já se foi Entrou lá Oi, tudo bem? Tá bem, graças a Deus Ela não chorou Ela não chorou Enfim, quem vai chorar sou eu Recusei o barulho que tá chovendo Mas, gente, a Ana Lu foi na maior Não deu nem tchau pra mim, entendeu? Ela chega lá e a tia pega ela Vai com ela até a salinha Eu gravei aí, né? Quando eu entreguei ela já Porque eu desci com tanta coisa do carro Eu e Dan, né? Desci com a Ana Lu Com a bolsa Aí tem a lancheira Também tinha a bolsa com os materiais, né? Porque eu fui entregar agora nesse primeiro dia também Se eu for buscar ela, eu gravo pra vocês Aí eu vou ficar fazendo umas perguntas a ela, né? Que eu acho que ela nem vai me responder Às vezes ela responde Às vezes ela fica tipo... Enfim, vamos ver Como é que vai ser Eu não tenho estruturas, entendeu? Inclusive, chegou aqui em casa Uns compras que eu fiz pra ela, ó Esses dias E umas roupinhas E eu vou mostrar pra vocês Eu tava ansiosa pra chegar Porque é tudo muito lindo Vou pegar uma faca aqui pra poder abrir Vem tudo embaladinho certinho Eu comprei pra ela Três pijamas Que ela tava precisando Um conjuntinho Uma coisa mais linda Eu vou mostrar pra vocês Uma calça legging preta Comprei um conjuntinho de moletom Olha que lindo Eu já quero que eu lavar com ele amanhã pra escola Vou abrir aqui pra vocês verem Pijaminha Comprei esse daqui, ó De lhama Não sei nem como é que fala Mas é desse bichinho Esse daqui de pinguinzinho, ó Que esse é tipo um macacão É um macacão, né? Esse aqui é conjuntinho A blusinha de frio e a calça E também tem esse aqui, ó De ursinho Nessa corzinha mais clara Uma coisa desse daqui Um conjuntinho, ó Com a calça A legging preta É assim, ó Normal Eu achei a cara dela Mostrei agora pra mãe Ela também achou A cara de Ana Lu E esse conjuntinho aqui, ó De moletom Que eu achei muito estiloso Com a calça azul Vai ficar Pra ir pra escola, né? Principalmente Nesse tempo que tá frio aqui Todo dia eu vou levar um casaquinho, né? Hoje ela foi com aquele É... Um... Uma cor tipo pérola Quando ela chegar eu mostro pra vocês Ela é bem bonitinha Ela também tem outro conjuntinho De moletom Mais cedo eu fui levar elas de Uber Porque meu padrasto tava viajando Agora ele chegou E a gente vai lá buscar elas Porque já tá no horário Vamos ver, né? Papai! Oi, Ana Lu Papai! 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 Tu tava na escola, papai! Tava... Tem amiguinhos, tem... Quanto é amor? E como é Nalu? Não, 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 não Não, não, não... Tem amiguinhos, tem? Diz a mamãe Papai! Papai! Tchau! Tchau! Esse é eu! Tu ganhou o pirulito da tia, foi? Foi! A tia é legal? Tu tá a mamãe! E... E Dada, cadê os adores de também? Dada, tava no colégio, foi? Tava as duas, a Nalu! Nalu, tinha amiguinho lá? Tinha amiga? É, você brincou? A Nelu brincou muito? É guardar, guardar Guardou o brinquedo Todos os brinquedos guardaram Tu guardou todos os brinquedos A Nelu desenhou? Sim Tem a tia, tem Sim Não quer sair do carro, né Vamos com vovó ali Vamos ver vovó Guardou o brinquedo Guardou o brinquedo Guardou o brinquedo De criança Tu comeu o pãozinho Que mamãe mandou Sim, mamãe E o suquinho Tava gostoso A mocinha está aqui, ó Assistindo Coloquei outra roupinha dela Ela assiste e pinta Assiste e pinta Enquanto eu tô trabalhando, gente A professora Arianna Lu Falou comigo Disse que ela se saiu muito bem Enfim, gente Ela tá aqui, ó Prontinha pra dormir Com energia pra dar e vender Ainda não pediu pra dormir Parece que não tá com um pingo de sono Já são, ó 10h40 E hoje ela acordou cedo Ela foi pra escola Mas enfim, criança, né Não sei de onde tiram tanta energia Não fiz nada importante Só de ter vídeo E arrumei a casa O lanchinho Não sei se eu falei pra vocês Mas ela tomou o da None Ela comeu os dois pãozinhos Também tomou o suquinho Né, Ana Lu? A gente tá brincando Que ela tá tirando foto minha Tira foto Mamãe ficou linda Mamãe A professora me mandou foto Dela com os coleguinhas Mas eu não vou mostrar, né Porque eu não sei Se os pais permitem e tal Vou mostrar a foto Que a professora me mandou Que tem só ela Lá na sala Ó, aqui tá ela na banca Ó, que coisa mais linda Aqui ela, ó No quadrinho Volta às aulas Toda desconfiada E aqui fazendo o bico Aqui, ó Não mostra tanto Ela e os coleguinhas Fazendo atividade Com giz Enfim, gente Esse foi um vídeo Um vídeo assim Que eu tava muito ansiosa Pra gravar Não só pra gravar Mas pra tudo acontecer também Comentem aí O que é que vocês acharam E tudo assim Como é que foi a experiência Do filho de vocês Primeiro dia na escola Deixa muito like Se inscreve quem não for inscrito E até a próxima Um beijo E tchau, tchau E tchau E tchau